Música Quarto, sala, cozinha, banheiro. A casa inteligente que pode ser visitada na Olimpíada do Conhecimento 2018 é cheia de tecnologia. Na sala de estar, um sistema de voz controla a iluminação e serve até de controle remoto. Basta dar o comando. Lights off. Um aplicativo também monitora a segurança da casa. Se eu tocar na imagem da câmera, ela vai aparecer em tela máxima para mim. Eu posso capturar a imagem dessa câmera e mandar por e-mail também. Então, posso programar o sistema de segurança para que quando haja movimento na câmera, ela me mande um e-mail de notificação com a foto da pessoa que invadiu. Tem um sistema de alarme, ao qual eu faço controle do sistema de alarme com alarme de incêndio, alarme de intrusão, alarmes de inundação. Toda a segurança que a casa necessita, o sistema de alarme dispõe. Na cozinha tem adega climatizada, forno elétrico e fogão de indução eletromagnético, que não precisam de fogo ou gás para funcionar, e até um projetor sensível ao toque que facilita o acesso às receitas e apresenta informações sobre os alimentos. Que tal acessar um tutorial de maquiagem direto no espelho? Nesse banheiro você pode! Equipado com sistema touchscreen e acesso à internet, o espelho é um verdadeiro computador. O vaso sanitário inteligente tem sensor de temperatura e controle remoto para regular funções de higiene. A hora do banho vai ser diferente. Além do jato do chuveiro, a cabine tem massageadores, bancos e pode se transformar numa sauna a vapor. Quer escutar música ou atender ao celular durante o banho? Um dispositivo Bluetooth te ajuda nessa tarefa. Nada de tentar várias roupas para decidir o que vestir. Um guarda-roupa virtual no quarto permite que você veja as diversas opções do seu armário. Na hora de dormir, que tal experimentar o plasteceiro? Criado por alunos do SESI de Goiânia em Goiás, o travesseiro feito de sacolas e copos plásticos não junta ácaros, tem maior durabilidade e ainda é mais barato. Vai lavar roupa? Uma máquina com sistema de duplo cesto permite que você lave roupas coloridas e brancas ao mesmo tempo, sem misturar a água, o sabão e o amaciante. Economia de energia, água e tempo. Quer fazer uma horta em casa? O robô agricultor da Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp, te ajuda. Coloca as sementes na terra, monitora a plantação, irriga a terra e até se livra das ervas daninhas. Você só precisa colher os frutos. Quem tem animal de estimação e precisa viajar também pode ficar tranquilo. Um sistema controlado via Wi-Fi libera água e comida para o seu bichinho e ainda permite que você o veja por câmeras em tempo real. Tá, mas já tem isso para vender no Brasil? Quanto custa ter tudo isso na minha casa? Então depende muito também de outras coisas além da tecnologia chegar. Claro que, por exemplo, a impressora 3D era uma coisa absurdamente cara. Ela já deu uma barateada muito grande. Então eu acredito que em algum tempo, como as pessoas também vão procurar mais a tecnologia, acho que por essa procura o preço também vai cair e por isso vai ser mais acessível para todo mundo. Obrigado. Obrigado.